aqui um 967 e eu vou fazer uma horinha que eu tô devendo essa horinha cheia de beholder tá sem câmera porque esse jogo já comecei já joguei um pouco então vamos lá vocês vão ver aí uma horinha eu vou criar um jogo novo vou jogar no praticante que o joguinho é complexo então vamos jogar ele aqui a itacarta que vai para o call e a gente tem que falar com ele caro carlstein estamos felizes em anunciar que você foi nomeado senhor em cruzfis 6 você deve ir para lá imediatamente e começar a trabalhar o carro é meio assustado né mas aí você tá vendo o cara que foi presa e reservamos para si e para a sua família um apartamento no primeiro andar eu vou puxar aqui um camarada para bater um papo para cá a ideia mais é rafido o 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 Ele devia estar por aqui E não está Cadê Rafael, gente? O Rafael não está aparecendo aqui para mim Está online, Rafael, está no PC O óculos do tiozinho ficou até quadrado, portanto ele apanha Só Qual o problema? Você gosta desse jogo, não viu? Esse jogo, assim, não é ruim Mas ele é meio forçado Você tem que estar muito, muito ligado E muita coisa ao mesmo tempo Vou meter uma hora dele aqui Vai Eu achei ele muito complicado As tarefas são muito Pontoais E é muita coisa para você fazer ao mesmo tempo E o jogo é uma curva de aprendizado Um tanto quanto difícil Ministério de Alocação E aí, Hafa E aí, beleza E aí está chegando aqui Mais uma horinha de Beholder Essa que eu quero botar no YouTube Eu já joguei umas duas vezes Para entender o jogo Aí está aqui O cara se apresenta como teu chefe Aí vem um papo É, ele vai te dando papo ali Tipo, falando quem é você Você questiona ele Ele diz para você Que você tem que ficar de olho em todo mundo Basicamente, você é um dedo duro do governo Entendeu? Tudo é Você é um prédio É um prédio Você é o senhorio desse prédio Na verdade, você é um síndico Mas é mais um senhorio do que um síndico Aí Não, não, não tem erro É o que eu estou cantando para você Aí ele quer que eu instale Ele já me deu uma ordem Que é para instalar Achar a escrivaninha Eu vou ter que trocar aqui Ah, espera aí Só um minuto Porque a O bate-papo está no lugar horrível Porque eu vou gravar Eu gravei, mas o primeiro que eu fiz foi horrível Eu não consegui nem jogar direito Aí eu vou fazer de novo Que é para ficar mais Pelo menos uma hora Bem feito, entendeu? Aí basicamente é isso aqui Você vai lá Fala com o cara Ele está te ensinando aqui Logo nos primeiros minutos de jogo A fazer ali atrás da sua família Aí ele manda você instalar as câmeras aqui É, na verdade aqui Esse prédio tem um tipo Uma coisa Uma cozinha em conjunto Vamos dizer assim Todo mundo vem para a cozinha Usar a mesma cozinha O mesmo refeitório Aí eu me saí bem Ele vai me dar É quase Aí ele vai me dar uma grana Aí ele fala Que é a Polícia do Estado E tal Aquela história, né? Aí é Ligue para o Ministério Eu vou falar com o meu filho aqui Aí ele está com aquele papo de estudante Tem que estudar Aí ele está com medo de ir para as minas Porque As minas é um trabalho pesado Aí tu faz Perguntas na verdade Ele quer estudar É, é um jogo Que tem muita conversa Mas eu já fiz Essas conversas aqui Aí eu vou ali atrás Da pique roxa Aí ela está brincando Sozinha Aí eu falo Sobre o meu trabalho Olha lá Que bonitinho O cara saiu algemado Aqui O interessante é o seguinte Nos teus móveis Na tua casa Aqui não está mostrando Todos eles O som desse jogo É muito baixinho É só o cara andando Aqui Ele pergunta Pronto para uma tarefa E eles estão de olho No Jacob O Jacob Mora aqui Nesse apartamento Aqui É Jacob É Jacob Porque ele é judeu Aí o que eu vou fazer Eu vou comprar Uma câmera Tem duas câmeras Vai escolher apartamento Dois Esclare uma câmera No apartamento Dois Colete dados Sobre Jacob Jacob É E você tem que ficar de olho Porque é o seguinte Os caras não podem te achar Os caras não podem te ver Invadindo o apartamento Hoje E eu moro no subsolo do prédio Tá Aí eu bato na porta Dou outra porradinha Ali na porta O Jacob Não viu Exatamente Vou para dentro Do apartamento dele Primeira coisa que eu faço É Instalar a câmera Aí eu Olha Eu achei o cara Com caco de garrafa Vai lá Eu achei o cara Ih, me ferrei O cara me viu Eu achei o cara Eu achei o cara Aqui eu posso pegar os dados, o que é que eu preciso fazer, mas eu já sei. E aí eu vou lá escrever o relatório. Ainda não deixa. E aí eu descobri que o cara tá. Eu vou escrever um relatório. Sobre Jacob Manischek. Mas não tem nada demais ainda. Olha ele lá, fazendo... Fumando um bagulhão. Não dá, mano. Deu mole, Manischek. Porra, cadê? Agora. Aí a polícia já veio prender o Manischek. Eu, como um bom fofoqueiro... Já vou lá, ó. Pá. Vou ver aqui da porta. O Manischek foi fumar um beck dentro de casa. Não, eu tô narrando, né? Tô narrando pra galera, pô. Você tá vendo? É, Manischek. É, pode ficar assim, tá bom pra você? É, mas eu não... Eu não tenho o que ver aqui. Aqui é mais do que... O que você tá fazendo. Mas o boneco não tem definição pra você, viu? O Manischek entrou na porrada. Eu vou sair da frente da polícia, né? Porque... Aquele ali é o Manischek. Era o viciado, hein? Coke. Ele foi preso, mano. Pensa, não. Não. E o Manischek foi preso. E o apartamento dele está... Agora é legal ter livro de Paul Williams. O negócio desse prédio é desse jogo. É só isso, cara. Fofocar a vida dos outros e ferrar os outros. Ó. Não. Esse jogo é grande, cara. Esse jogo tem cara de que não acaba tão cedo. Não tem nada no telefone. Aí eu tenho que consertar o apartamento número 2, ó. Eu volto lá. Era consertar o apartamento número 2. Encontrar o novo inquilino para o apartamento. Preciso consertar o apartamento depois da prisão de Manischek. E encontrar o novo inquilino. Eu tenho uma série de bagulho que eu compro ali fora. Como é que... Ó, consertaram. Aí eu posso fazer assim, ó. E eu já fiz. Ontem. Aí tu tem um médico. E tu tem um... Um... Um contramestre. Mas eu vou escolher o médico. Preste atenção, cara. É rápido. Aí eu quero ver quem mora no apartamento número 3. Mora aquele velho com os olhos estranhos e a mulher dele. Aí eu vou... Bater na porta. Eles saíram para trabalhar. Hora da espionagem. É. É, para você espionar... Ué. Por que? Ah, eu estou sem câmera. É isso? É, é. Ah, está aqui. Esse aqui que você fala, ó. É isso. Você olha o apartamento por dentro. Esse cara que está andando aqui na calçada, está vendo? Ele é um vendedor de quinquilharia. É com ele que eu compro as coisas de... De... Que não pode ter. Deixa eu olhar aqui as coisas do money check. Daqui não é money check. Aqui é outro velho, ó. Ó. Deixa eu ver se ele esconde alguma coisa no aquecedor. Tem que ser rápido, cara. E aí, às vezes eu dou uma bobeira aqui. Não é ele. E se for, vai dar tempo de eu... Ó. Fumou. Tá lá, tá. Pega uma sacanagem também. Aí aqui eu me apresento ao cara. Aí eu pergunto sobre a esposa dele. É, blá, 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 blá. Não, o novo morador eu te mostro. Já, já, quem é? Essa é a mulher daquele cara. É, tem um cara a pé falando de arma. Cadê o cara que vende as paradas? Vazou, né? Aqui chegou uma notícia nova. E aí ele fala. Fato, na sociedade deve ser capaz de compreender as idades de Paul Williams. Prova que seu... Ah, aquele lá embaixo é o médico. Ele tava... Ele tava comendo. Aí eu tenho que puxar aqui, porque eu tenho que ficar de olho lá em cima. Coloca a minha mulher aqui. Nada. Olha, essa é a mulher do cara do andar... Do apartamento que eu tava, eu acho. Quer ver? O apartamento é ela mesma. Rosa Haneck. Eu tô aqui trocando a ideia com ela. Aí eu pergunto do marido. Ah, a memória trabalha no arquivo. Beleza. Olha, eu ainda não falei com o médico. Ele é um médico famoso, mas ele é solteirão. Você é médico, ou blá, blá, blá e tal. Inclusive, ele está em português de Portugal. Ó. Vem cá, tio. Ele só tá com uma musiquinha no fundo. E quando os caras falam, falam igual The Sims. Ro, 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 ro. Não mais informação sobre o cara. Ele gosta de xadrez. Ele gosta de xadrez. E aí mais coisa Ó, agora pesquisa as opiniões desses inquilinos sobre streamer Eu tenho que conversar com a minha esposa, com a minha filha, com o meu filho Conversar com a esposa do streamer Vou pegar o meu filho logo aqui na entrada Aqui a parada das minas, aí novidades Tarefa do lar Sobre estudar universidade Encerra a conversa, começa a conversa de novo Quais são as novidades Ah, porra Só isso Ah, tá, ele quer um livro Ele precisa de um livro Ele precisa de um livro Encontrar o livro sobre economia Para o moleque Como eu não faço a menor ideia de onde minha mulher se meteu Ih, acordei o velho Foi malvo Ninguém, é Acontece É, eu tenho que fazer aquela missão ali Em 44 horas, ó Aí aqui é a minha mulher Ela quer uma panela grande Aonde eu vou arranjar uma panela grande No meio dessa confusão É, o problema é que o apartamento dos outros não tem caçarola grande Aí ele tá querendo livro A guria Tá dormindo Quando ela acordar Eu sei que daqui a pouco O casalzinho emagrecelo lá Saiu E ele E eles são os shirimer Quer ver? É, eu tenho que falar com eles Enquanto eles estão no prédio Aí eu pergunto se ele tem o livro Aí diz que na biblioteca não tem porra nenhuma Ah, ele deu o livro pro meu filho Aí eu pergunto se ele tem a caçarola Aí eu pergunto sobre a autoridade Só pra trocar a ideia E tchau Aí eu venho aqui E falo com o médico Ah, o médico fala lá Não é um jogo de tiro, meu irmão É um jogo de papo Ah, ele já me falou Ah, ele já me falou que o shirimer fuma Fuma demais Aí ele tá ali e tal Querendo arranjar uma mulher pra dar um Estapa no coelho Descascar Ah, banana e tal Descabelar um palhaço Espera aí Que eu já vou resolver um assunto Como é que eu sei que eu vou resolver um assunto É simples Porque como eu joguei antes Ah Eu não tô ouvindo Aí Menina perdeu a parada Mas eu já sei mais ou menos onde tá Deixa eu dar uma ligada ali 2, 3, 7, 5, 6, 4, 8 Tá na hora do Tamalhar o biscoito Ah, tá, tá, tá Aí, obrigado Ela diz que liga depois Lá vou eu Eu já sei que a parada que a filha perdeu Tá por aqui Não Ó a boneca Aí eu venho aqui Entreguei a boneca pra ela E como é que eu falo com o moleque Se eu não consigo falar com ele lá E como é que eu falo com o moleque Ah, pronto Matei duas Falta só as panelas Aí a tiazinha já voltou Pouco de grilo Pouco de grilo Não é esse apartamento dela Na hora do apartamento 3, né É, mas ótimo Tá limpo Tá limpo Eu vou invadir o apartamento ali Rápido, ó lá E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu volto aqui Eu volto aqui A lá Tchau Tchau É a Clara Tchau Eu tô afim de dar um picote no médico Como é que eu faço Aí, ó Pode deixar que eu Passo pra ele Doutor, ó Cadê tu O doutor vai dar um picote, hein É que enfim Cadê o camarada que devia estar aqui para me vender as paradas? É isso que eu falo, aí eu preciso comprar o chocolate, mas o cara não está na rua É com o underline, tá? Para achar o Sargento Hack É isso que eu falo, é isso que eu falo No follow Já aluguei o apartamento Olá Mulher, ninguém tem caçarola nesse prédio Vamos ver aqui Oh, vem cá, viado O que eu falo, é isso que eu falo, é isso que eu falo Oba, legal, a mulher me deu a panela Ah, me dei bem, vou fechar a missão da... faltando três horas, rapaz Ah, aí eu não consigo falar com a minha mulher, olha que legal Vem cá, o cara está bebendo dentro do apartamento dele, não pode Não, 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 não quero falar contigo não, moleque Sai daí, vaza Olha que porra, eu estou querendo marcar a mulher e não consigo Pronto Deixa eu ver se eu encontro o vendedor de porcaria Mais uma conquistazinha para o Eduardo Não, calma, aqui, calma Sobe as escadas Vai lá fora Fala com o marinheiro, que você ainda não falou O nome é Cal, sou administrador do prédio, já estou de olho em você O Carpenedo, não é Carpenedo não, como é que é o nome dele? É Popaneto Parece Carpenedo, né? Popanedo, é o nome do cara, porra Cadê o maluco que vem aqui? Eu tenho 14 horas Para fazer aquela missão ali Vamos ver, olha que doideira Eu tenho que falar com a esposa do Ximia Falar Falar com o Ximia Falar com a Rosa Haneck Agora conversa com a Rosa Haneck Ah, beleza A Rosa Haneck é a baixinha, né? Não, baixinha A baixinha é aquela do Ximia Falar com a Rosa Haneck Ali o cara, ali o cara Volta aqui, viadinho Eu quero Eu quero aspirina Porque eu sei que vai rolar uma aspirina Alguém desceu do busão Ah, é a mulher que eu quero conversar É a mulher que eu quero falar Olhe, olha que o Ximia O Ximia É a mulher que eu quero falar A irmã, ali o cara E a mulher que eu quero falar Tchau, tchau. 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 Não, eu sou preso, eu sou preso porque eu sou incompetente. Eu não sou um síndico bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Oh, 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 oh. Ah, não é um RPG, mas tem muita coisa. Eu sou preso, eu sou preso, eu sou aspirina. Eu sou aspirina. Eu sou aspirina. Eu soustawina com a cidade. Eu sou askedo, mas não sou emergente. That's a segunda semana ou não é um POL. Ai! Dá, dá o dinheiro pro moleque. Dá, dá. Quanto é? Nem sei. 550 conto. Pague 20 pelas flores. Porra, filho, só dá prejuízo, né? Ó lá, vem a mulher morar com o médico, ó. Tá rolando alguma coisa lá. Três andares e um subsolo. Mas, na verdade, é um prédio, são apartamentos e eu tenho que tomar conta de tudo. É, eu sou o senhorio. O engraçado... Aqui eu tenho os óculos do cara. Ó. Falar sobre óculos. Você encontrou meu óculos? Esse é seu óculos? Não, ele tinha fita na orelha e as bordas sendo marrons. Ah, porra, eu ainda tenho que encontrar o óculos do velho? Ai, seu! E o cara tá ameaçando coroa ali, ó. Não, vou sair educadamente porque eu não vou dizer que eu tava te espionando. Mas eu estava. Mas eu estava. Eu estou, entendeu? Ho Imper oversight por... O que for de mim nós uma inequSome... Mh. Meu ASS… Mh. T第一個 hoина. Mhczyنا. Seguiu. Fala moleque, o que tu quer? Cadê o doutor? Porra, magricela não vai trabalhar não, é? Como cara, tu não comprou a câmera? Cadê o médico? Cadê o médico? Cadê o médico? Cadê o médico? Falar com o médico. Doutor, minha mulher, minha filha tá doente, doutor, dá o teu jeito. Mesma coisa. Droga, a mulher desceu. Qual é o seu problema aí, minha tia? Ela é cheia de H para o querido Carl, ó. Ei, tia, peraí, tia, onde tá aqui? Encontra um jeito de expressar Klaus Schimmer do apartamento 1. Pô, mas aí, né, caramba, o Schimmer não sai do apartamento? Eu não consegui entrar nesse... Ah, velho. Foi mal, Schimmer. Ah, foi mal. Tem que achar o óculos do outro cara. Eu não faço a menor ideia de onde esteja. Claro que não vai tá dentro da minha casa, mas mesmo assim eu vou procurar. Eu também vou procurar arragar muitas mil bilhões do outro cara. Menino. Ah, meu Deus, a minha filha tá me subornando pra me dar doce pra ela. Ela me contou. Ele vai denunciar até o filho, cara. O cara é mal. Quem é o Honey Jack que tá procurando óculos, hein? E deu merda aqui. 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 E eu vou começar a jogar ele hoje. E deu merda aqui. E deu merda aqui. E deu merda aqui. E deu merda aqui. E eu vou. E eu vou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Amém. Amém. Eu tô tirando aqui pra ver o que que rola, mas eu não consigo fazer nada, agora eu tô todo empacado. Eu tô todo empacado, bicho. Tá todo mundo indo dormir. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?